Hoje eu estou aqui no programa do Lula para um direito de resposta concedido pela justiça eleitoral. Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle e seus familiares foram gravemente ofendidos pela propaganda do Lula, veiculada no dia 15 de outubro passado. Como visto, a campanha do PT tentou associar ilegalmente o presidente Bolsonaro e os seus familiares com o crime organizado através de uma série de inverdades e falsas acusações. A propaganda do PT diz ainda que o presidente Bolsonaro é um mau exemplo para os brasileiros, mas todos nós sabemos que isso não é verdade. Só quem não conhece Jair, que fala mal de Jair. Jair para mim é fora de sério. Não é porque é o meu genro? Não, não é por causa disso, não é porque Jair é diferente e ele é preocupado com todo mundo. Ele sente esse momento aí, que eu sei que a preocupação dele é muito grande, porque ele gosta do povo, porque ele não gosta de coisa errada, ele quer as coisas andando corretamente. Dentro de casa é um pai, é um homem muito forte, porém muito sensível, homem brincalhão. Tem a Letícia, quando nós casamos ela tinha, ia completar cinco aninhos, a Letícia é apaixonada por ele, sempre muito respeitador com a minha filha. Tivemos a Laura. A Laura veio para ensinar o Jair a chorar, né, que era aquele homem forte, militar. E a Laura veio para dar uma quebrada na estrutura dele. E é o amor da vida dele, ele se emociona ao falar dela. Quem acusa Bolsonaro o faz sem provas, com base em notícias falsas. Ofender a família do presidente, da sua esposa, como fez a propaganda do PT, é muito grave. Todos sabem que o nosso presidente é a favor da vida e um grande defensor da família e dos valores cristãos. Ele sempre defendeu essa bandeira. É uma bandeira voltada para as cores verde e amarela, do respeito ao próximo, do amor à da família da paz. Somos o Brasil de uma só cor, de uma só raça e de um só povo. E de unir novamente as famílias brasileiras. Lula tem um compromisso com as pessoas. Lula tem um compromisso com o Brasil. Vou convidar vocês para que a gente faça uma revolução pacífica nesse país. Uma revolução que as pessoas possam comer melhor, morar melhor, trabalhar melhor, ganhar melhor, se vestir melhor. Lula traz muita esperança e é isso que o Brasil está precisando agora, neste momento. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo porque o salário mínimo é a parte para quase 30 milhões de pessoas e é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar empregos. O emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Nós vamos poder ter melhores salários, vamos poder ter a dignidade de voltar a ter a carteira assinada. Quando a pessoa está endividada, tudo é difícil para ela. E nós vamos renegociar as dívidas das famílias. Porque é preciso recuperar a capacidade de consumo das pessoas para que você possa voltar a fazer a economia crescer nesse país. Limpar o nome das pessoas é importante para a gente destravar um dos principais motores que é o consumo familiar. Nós vamos fazer empréstimos para as pessoas a juros muito baixos. Porque as pessoas gostam de pagar quando deve. O que as pessoas precisam é ter oportunidade de dar certo o seu negócio. Só com a eleição do presidente Lula, o pequeno comerciante pode voltar a ter uma esperança. Eu quero brigar muito para que a gente cumpra a Constituição, que é trabalho igual, salário igual entre mulher e homem. Se a mulher trabalhar a mesma função, ela tem que ganhar o mesmo salário. Nós somos a maioria e nós temos que ter um governo que olhe por nós. O que a gente gosta mesmo é de trabalhar, ter um emprego, ganhar um salário bom. A gente quer no final do mês, com o nosso salário, comprar comida para a nossa família, comprar presente para a nossa família, comprar uma roupinha para a criança e para a escola bonitinha, comprar uma televisão nova para a criança ver, sabe? Ter acesso à internet, que nós também vamos tentar levar a internet e mandar larga para todo o território nacional. Na época do presidente Lula, as oportunidades eram melhores para todos os jovens, tanto na questão de estudos, quanto também de emprego de outras oportunidades. Eu vou com o Lula, pra mudar o meu país, é agora tá na hora, vem pra ser feliz. Eu tô muito otimista que a gente vai conseguir consertar o Brasil. Esse povo vai voltar a sorrir. Vamos votar, ganhar as eleições e mudar o nosso querido Brasil. A esperança agora é Lula, lá, quero mudar o meu país. E vamos junto agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país.